Agora vamos dar o clima sim, que é clima de São João Clima de São Pedro, é festa de arrasta-pé Quem não afim de arrastar o pé, levante a mão Todo mundo balançando, balançando geral Segura o fone, Zé Alessão Foneiro E a fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta o pé desse salão Segura! A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta o pé desse salão Não só já vim, não só vê No escanejão com Raquel E eu com o sonhar Traz a cachaça, mandé Eu quero ver, quero ver Pai a boa dança, joguei com São Pedro No escanejão, no sacanjão com Raquel E eu com o sonhar Traz a cachaça, mandé Eu quero ver, quero ver Vai! Fuge o fone! Todo mundo no balançando, geral, na forma maior É! E viva, São Pedro! É, nova linguagem, hein? Segura, grande Valeu, senhor! Vamos subir aí, galera! E sair do chão Assim, ó Filho de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja Eu grito e subo na mesa Eu agito a galera ô, louco, pera, loirinha De olho na mulatinha Mas a morena me espera, irei E o povo todo pulando O povo todo gritando Nesse, niche, é bom Tá todo mundo apertado Todo mundo colado Nesse, niche, é bom E o povo todo pulando Poder gritando Nesse, niche, é bom Tá todo mundo apertado Todo mundo colado Nesse, niche, é bom Senhora Fim de semana de novo, eu tô no meio do fogo, na maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera, e aí? E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo apertado, todo mundo colado, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo apertado, todo mundo colado, mas mexe, mexe que é bom Simbora, Simbora Zé e Geraldo Ferreira, porra maior Vamos sair do show, moçada Vem de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu brito e subo na mesa, eu agito a galera Coloco a tela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera, olha aí E o povo todo pulando, o povo todo gritando, Nesse Nesse que é bom Tá todo mundo apertado, todo mundo colado, Nesse Nesse que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, Nesse Nesse que é bom Tá todo mundo apertado, todo mundo colado, Nesse Nesse que é bom Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu brito e subo na mesa, eu agito a galera Coloco a tela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera, olha aí E o povo todo pulando, o povo todo gritando, Nesse Nesse que é bom Tá todo mundo apertado, todo mundo colado, Nesse Nesse que é bom E o povo todo pulando, Nesse Nesse que é bom Tá todo mundo apertado, todo mundo colado, Nesse Nesse que é bom Tá todo mundo apertado, Nesse Nesse que é bom Tá todo mundo apertado, todo mundo colado, Nesse Nesse que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, Nesse Nesse que é bom Tá todo mundo apertado, todo mundo colado, Nesse Nesse que é bom Olha pro céu, meu amor, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão no tigô Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão no tigô Que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me desce Que tu me desce o coração O céu estava quase em festa Pois era Pois era noite de São João Que lá no tigô Que lá no tigô Que lá no tigô Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão no tigô Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão no tigô Que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me desce o coração O céu estava quase em festa Pois era noite de São João Havia um balão no ar Só de baião no salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Segura, Luciano! Opa! Dance, bate palma, galera! Essa tradição não vai morrer nunca, meu irmão! Ai, sanfone! Lindo demais! Se esquenta molinha, se esquenta molinha Tem uma fogueirinha no meu coração Se esquenta molinha, se esquenta molinha Tem uma fogueirinha no meu coração Vou usar um tiginho Pensa se ficar melhor Tomar uma jogueira dentro do forró Do tio, uma ressoura do meu pão Eu estou seguro de encontrar com um beijinho Do que eu tiro atrás do muro E boi na linha, tem bem Tem que chover a caridade Eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem bem Tem que chover a caridade Eu sou teu, meu bem Hoje eu se esquenta molinha Se esquenta molinha Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos usar um tiginho Se esquenta molinha Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Eu estou seguro de encontrar com um beijinho Do que eu tiro atrás do muro E boi na linha, tem bem Tem que chover a caridade Eu sou teu, meu bem E boi na linha, tem bem Tem que chover a caridade Ali, sanfoninha Arrocha, galera E chamei Se esquenta molinha Se esquenta molinha Tem uma fogueirinha no meu coração Eu sei que eu moro aqui, eu sei que eu moro aqui Criar uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, pois eu se liga melhor Tomar umas ondas e cair dentro do forró Gute uma ressaca no meu forro, eu sou seguro Fico pra que eu mexo, do que se mantas no muro E foi pra mim, tem, tem, tem Eu sou a canibete, eu sou o teu, meu bem E foi pra mim, tem, tem, tem Eu sou a canibete, eu sou o teu, meu bem E foi na minha, tem, tem, tem E foi pra mim, tem, tem, tem E foi pra mim, tem, 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 tem Eu sou a canibete, eu sou o teu, meu bem Eu falei, tem, foi na minha, tem, tem, tem E foi pra mim, tem, tem, tem E foi pra mim, tem, tem, tem Segura-se! Aê, pra lembrar de você aqui, ó! É! Alô, seu Ruiz! Olha mais aqui! Eu esse ano vou embora do sertão Pra brincar pelo seu chão Pra me acolmar de mil Velhos, velhos, eu tiro a de grana dele A moçada do pequeno tira pouco sem ser Como é que diz? Eu esse ano vou embora do sertão Pra brincar pelo seu chão Pra me acolmar de mil Velhos, velhos, eu tiro a de grana dele A moçada do pequeno tira pouco sem ser A menina, ela brinca a gané Tomou a minha fé Sempre na mesa E as movinhinhas pra se bicar com a bequinha Quando for no outro dia Eu tenho chá, ela trouxe a pesão A rocha, moçada Alô, a goaz! Eu esse ano vou embora do sertão Pra brincar pelo seu chão Pra me acolmar de mil Velhos, velhos, eu tiro a de grana dele A moçada do pequeno tira pouco sem ser Eu esse ano vou embora do sertão Pra me acolmar de mil Velhos, eu tiro a de grana dele A moçada do pequeno tira pouco sem ser A menina, ela brinca a gané Tomou a minha fé Sempre na mesa Nas movinhinhas pra se ficar uma alegria Quando for no outro dia Eu tenho chá, ela trouxe a pesão Cadê o trem, né, galera? Você ainda não viu o trem Eu gosto de ver esse trem aí, ó Aí, tá tímido, mas ele vai crescer Tá, quatro, quatro, quatro Segura seu foneiro Forró maior Aí, mozinho, no forró Tá, lembrando? Ô, simbora, moçada Nossa, senhor Exposiu-me, exposiu-me, exposiu-me Com o mar no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas, lua E o estrelas do salão, lua Cheio de balão E sorris de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver duas ferninhas Duas ferninhas grossas Dança São João na rosa Roça de milho Roça, meu Filho Roça, sim Deu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça, sim Гorra Deu corpo em mim Mae Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando eu desvisei as mãos Pelas suas costas lua Viu estrelas, o salão lua Cheio de balão Vizinhos de fogueira E me queimando de paixão São batidos de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim As raças de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim As dois sanfoneiros arroçados São batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Duas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim As raças de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, vai Meu corpo em mim Roça de milho, roça Meu filho, roça sim Meu corpo em mim Roça mulata, roça Batata, roça sim Meu corpo em mim Roça de milho, roça Meu filho, roça sim Meu corpo em mim Roça mulata, roça Batata, roça sim Meu corpo em mim É, mais um sucesso do seu João Todo mundo brinqueando de emenda Dá-lhe seu boleto Na emenda, manha conta direito Na emenda, pra conta não remetar Na emenda, mas tem um nome de respeito Que não força, sem brinqueiro de emenda Na emenda, tem moça que queima e chura Na emenda, depois não pode emendar Na emenda, pois toque a dor de viola Com a queima na roda e não deixa que maquinar Na emenda, eu vou fazer um bichinho Na emenda, tem corda de calma Na emenda, é um trabalho bonito Nossa, fazendo o teu dedo, fazendo a corda coxinha Na emenda, os velhos estavam brigando Na emenda, depois deram pra brigar Na emenda, a tristeza entre o tom Vou ligando o vovô, na dona de emenda Na emenda, pra conta não remetar Na emenda, mas tem um monte de respeito Que não força, sem brinqueiro de emenda Na emenda, tem moça que queima e chura Na emenda, depois não pode emendar Na emenda, posso não quer a dor de viola Com a queima na roda e não deixa que maquinar Na emenda, vou fazer um bichinho Na emenda, tem corda de calma Na emenda, é um trabalho bonito Moça, fazendo o campeão Fazendo a corda coxinha Na emenda, os velhos estão brigando Na emenda, depois deram pra via Na emenda, a tristeza entre o tom Quem gostou não é o gringo!